Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo que Deus possa te abençoar. A você, a sua família, os seus filhos, enfim, vocês que têm nos ajudado aí no compartilhamento da mensagem e também no compartilhamento dos nossos vídeos. Que Deus possa te honrar de uma forma grandiosa, tá bom? Peço a você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que se inscreva no canal e ative as notificações também. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre de como nós éramos idiotas e de como muitas pessoas ainda têm se prendido a um líder religioso. Vamos falar um pouquinho sobre como nós éramos idólatras, né? Como éramos idólatras e não percebíamos. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque. Esse é o canal Tudo pela Verdade. Aqui nesse canal nós temos colocado relatos de pessoas que foram lesadas pela instituição Ilude e também de outras denominações chamadas assim evangélicas e religiosas. E como eu já havia falado para vocês, estive dentro da Ilude por mais de 20 anos, né? E durante cinco anos eu estive nos bastidores desta instituição. E nos bastidores eu conheci, aprendi como se faz para enganar as pessoas. Como se faz para usar as escrituras para enganar as pessoas. E por mais que as pessoas achem que é algo maravilhoso, algo santo, tem toda uma preparação por trás dos bastidores. O dito reino, como eles falam. Mas essa preparação, somente quem está por trás das cortinas é que sabe como fazer para usar, para enganar as pessoas. Quando se é um mero obreiro, um mero membro, as pessoas não sabem absolutamente nada como funcionam os bastidores, como os pastores fazem essas coisas mirabolantes, essas campanhas mirabolantes que tem dentro da instituição. E acham tudo isso maravilhoso. Acham que isso é algo realmente de Deus. E nós também, como estávamos lá dentro do sistema, quando começamos, também achávamos. Eu estava conversando hoje com uma amiga que foi muito íntima da esposa do Didi, conviveu dentro dos bastidores da instituição. E conversa vai, conversa vem, nós estávamos falando sobre como fomos enganados, como éramos enganados e como enganávamos as pessoas, achando que estávamos certos. Que nós, ou você também que está me vendo, me escutando, você, por muitos e muitos anos, colocou o dono da instituição Ilude em um patamar que, na verdade, esse patamar pertence simplesmente a Deus. As pessoas endeusavam ele de uma forma, e muitos endeusam até hoje, em Deus, esse ser que, nada mais e nada menos, ele é um ser humano igual a todos os seres humanos. Porém, quando se está lá dentro, ele cria, ou ele criou, esse sistema, que as pessoas, elas olham para ele e vê ele com uma autoridade magistral, uma autoridade espetacular, que quando se ouve, simplesmente ele passando, as pessoas se curvam a ele. As pessoas, elas olham para esse homem como se fosse alguém totalmente santo. E hoje conseguimos enxergar que esse homem, esse homem que muitos endeusavam, respeitavam, que muitos, e isso, na verdade, quem faz isso aí é o sistema, é o sistema religioso. Então, eu quero que você analise, quantas e quantas vezes você ouviu o Didi fazendo uma reunião, fazendo ou dando uma mensagem, e você pensava com você assim, nossa, que homem espetacular. Esse homem está diretamente em contato com Deus. diretamente em contato com Deus. E você se colocava num patamar que, se ele passasse por aqui, você é capaz de dar tudo para ele, se ajoelhar aos pés dele. Aí você vai me falar, não, não, jamais iria fazer isso. Ele não tem nada, ele não tem nada de Deus. Ele é um homem de Deus, porém, eu vejo ele como alguém comum. E, na verdade, não era assim. Na verdade, as pessoas dizem, nas suas reuniões na Ilude, que a idolatria é pecado. Falam da igreja católica como se a idolatria fosse algo terrível, pior do que feitiçaria, eles falam. Pior do que feitiçaria. Muito bem, muito bem. Só que, porém, quando você olha para o Didi, e você coloca ele num patamar, e eu sei, eu sei, né? Eu sei que, quando o Didi vai para as catedrais, vai ficar na casa de um bispo, ele torna aquele ambiente terrível. Ele torna aquele ambiente mais terrível possível. Por quê? Porque sabemos que ele nunca está contente com nada, com a comida que ele come, muitas vezes. Quando ele gosta da comida, a esposa não gosta. Quando a esposa gosta, ele não gosta. E assim, todos, né? A dama das fezes, ela pegou o espírito do Didi e está fazendo a mesma coisa. Mesmo terrorismo. Mesmo terrorismo. Aquela pressão psicológica que os bispos e pastores não aguentam. Porque quando ele vai para algum lugar, é aquela preparação infernal. Aquela preparação infernal. Então, isso não é idolatria? Isso, você, pastor, não é idolatria? Você, isso, bispo, não é idolatria? Você colocar o teu líder acima de tudo? Não. Ele é Deus. Ele está como Deus aqui na Terra. Pois bem. me lembro muito bem. E isso foi em 99, 98, eu não me lembro bem o ano que o Didi teve aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Florianópolis. Ele veio no estádio Orlando Scarpelli fazer uma reunião. Ele fazia uma reunião. E eu me lembro, eu estava como pastor da seita nessa época, e ele pousou com o helicóptero, pousou com o helicóptero, colocou a... Ele pousou ali no campo, e eu estava lá. Eu estava lá. E eu fui lá e apertei a mão dele. Apertei a mão do Didi, e os pastores, a grande maioria dos pastores, foram para cima dele, encostavam nele, tentaram encostar a mão nele, né? Falavam em idolatria, falavam da igreja católica, falavam de tudo. Mas, quando o líder da instituição veio lá, veio lá, pertinho, eles trataram como Deus. Eles quiseram tocar para pegar a unção da mão torta. Eles quiseram tocar nesse homem para pegar a unção do terrorismo. Só pode. Né? A unção da diabetes. A unção das doenças. Porque não, né? Um homem que tenha as mãos atrofiadas, um homem que tem diabetes, que tem problema no sangue, um homem que tem doenças. E sempre ele disse com todas as letras, eu não tenho fé para ser curado da diabetes. Eu não tenho fé. Você que conhece ele de perto, sabe. E eu estou falando porque eu falei com uma pessoa que foi íntima dele. Né? E ele ele simplesmente dizia, não tenho fé. Eu não tenho fé para ser curado da... Bom, sobre o óculos ele falou já uma vez na reunião, né? Explicitamente falou. Eu tenho um problema de vista, mas eu não tenho fé para ser curado. Não tenho fé para ser curado. E também da diabetes, ele aplica a insulina todos os dias porque senão morre. Né? Pode dar uma convulsão, pode dar alguma coisa. e diz que não tem fé também. Né? Talvez porque não tem a fé para dar o seu apartamento, para vender o seu banco, para vender os seus bens, para vender a recópia e colocar também na cegueira anta, não é verdade? Então, ele não tem essa coragem. Ele não tem essa coragem porque sabe que não vai acontecer nada. Mas quando a pessoa no culto, nas reuniões, se falar que não tem fé, se falar que eu não tenho fé para isso, é esculachada. É esculachada de todas as formas. Mas ele, ele não tem fé para nada. Não é verdade? Então, um homem que tem todos os tipos de doença, um homem que é um homem comum, vai ao banheiro como todo mundo. Ou você acha que o Didi não vai lá no banheiro também? Ou você acha que o Didi ele não tem os seus momentos ali de... Hã? você acha que o Didi é um santo. Ele não não come, não bebe, não vai no banheiro, não urina, não faz nada. Ele é uma pessoa santa. Um homem realmente que se encostar nele solta purpurina para o teu lado. Bom, purpurina na verdade é o genro dele, né? Purpurina que solta purpurina é o juju frutas, né? Mas, então o que eu quero que você entenda? O que eu quero que você entenda? Esse vídeo, na verdade, mais é para você raciocinar. O quanto que você foi idólatra desses homens? O quanto que você tratava esses homens? Ou, como eu disse, colocava num patamar que somente Deus era para estar nesse lugar? E hoje, com os vídeos, hoje com as denúncias, hoje com tudo aquilo que a gente tem falado, você tem acordado. Você tem acordado. Você, pastor aqui de Santa Catarina, você que esteve nessa reunião, você sabe do que eu estou falando, nesse evento onde o Didi esteve aqui fazendo a reunião no Orlando Scarpelli. Você sabe. Você pode ser um deles que foi lá tocar, quer tocar para pegar a unção da mão torta, a unção do terrorismo. Sei lá, não sei qual unção que você queria pegar, porque esse homem não tem absolutamente nada para nos oferecer. Então, com as denúncias, com tudo aquilo que nós temos falado nos canais de denúncias, as pessoas têm visto o quanto eram idólatras, o quanto veneravam homens, homens que supostamente estavam com o poder do Altíssimo. e hoje elas veem que esse homem é um homem, é um homem comum, todos são comuns, todos são comuns, porém, eles fazem você pensar que eles são realmente de Deus. E o Didi, hoje, para com isso, Para com isso, né? Para com isso. você é a tua esposa, né? Você é a tua esposa, a tua esposa já deu convulsão, já deu convulsão, né? Convulsão, tomando remédios que não foram prescritos por médicos, aí deu convulsão, você não nem deixou de levar no pronto-socorro com medo que pudessem matá-la ou matá-lo porque não pode ser levado em qualquer hospital. Estou sabendo, a gente sabe das coisas, pessoas que tiveram com vocês e nós por quantos anos fomos enganados por esses homens corruptos? e por isso as pessoas nos perguntam, por que tanto ódio no coração? Por que que vocês ficam com ódio falando mal da santa igreja imaculada a ilude, né? Por que? Não é ódio. Não é ódio. Nós queremos que as pessoas, assim como nós, que enxergamos, nós estivemos lá dentro, somos testemunhas vivas, sabemos do que esses homens são capazes e nós queremos que muitas e muitas pessoas também saibam e não deem ouvido e não deixem muitas vezes o seu suor lá dentro para esses homens que só querem o seu dinheiro. Então analise, quanto tempo você foi idólatra e nem percebia? E você, pastor, que está aí ainda, você continua sendo idólatra? Continua respeitando esse homem que só te oprime, que só cada dia mais tira mais do que você tem? Infelizmente é assim. Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, que foi mais uma reflexão, você compartilhe ele, passe para as pessoas e também analise quanto tempo você foi idólatra. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.